K Pós 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 Hahahaha, isso é o body das turma, Rali e Gado no Calvo, É o bófilo do vi, Explade, onde inimigo, Aqui no final feliz, todo mundo tá ligado Esse é o bandido da fia, o bandido em que sabe dar Avisar, avisa, avisa, avisa Aqui no Chapadão Chapadão, gogopa, rimbom, tempa, copia, jabata No fim de casa, moleque, pica de AK Tira a gantinha, nós não tem caô Esse é o complexo, complexo do Chapadão Gata, 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 gata Peguei o fio, é ponta, ponta Pudas, cria da favela aqui, tira a onda Pistola na cintura, enrola na conturidade Porque os vapor aqui, senti, senti a vontade Chapadão, chapadão Chapadão, chapadão Pós, 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 pós Esse é o bandido da turra Gata, liga do Kamdi É o bloco do Wih Gata, liga do Kamdi Guam baca, tira a nations Gata, liga do Kamdi Fó, manch pras liga do Kamdi Gata, liga do Kamdi Aqui no final feliz Todo mundo tá ligado Pessoal pode desempenhar Pessoal pode endurance Aqui no Chapadão E olha lá como um cabrinho que escapou aqui Sem sentir a vontade E olha lá como um cabrinho que é